Ah, essa parte é daora A parte do metrô, mano Acho mó daora essa parte Tô transmitindo aí pra você ver Olha o gráfico do jogo como é que tá no meu PC Tá vendo aí? Tô na missão aqui do Red Dead Tô na missão que você tem que parar o trem, tá ligado? Sei Nossa, essa missão é chatinha Ah, eles tão passando, vamos ver Eu lembro que vem um carinha e eu vou ter que tirar nele, cadê? Pior que eu tô com oito balas só Vou ter que esperar chegar bem pertinho pra não errar Toma Nossa, tive que gastar bala ruim Oito balas, eu gastei sete Graças a Deus Nossa, eu tava lembrando Eu com a 970 aqui Nessa parte aqui Nossa, o jogo gritava pra rodar, mano Não, ela rodava, mas é Daquele jeito Ela segurava esse jogo trintinha Ela segurava esse jogo trintinha Ei, é... Eu não sei nadar Você tem imunidade zumbi no bagulho aí Não é afetada e não sabe nada Será que é essa parte que eu tenho que mergulhar? Acho que é essa parte que eu tenho que passar por baixo, velho Essa mesmo Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Pronto Tô bem Tô bem Se você vir. Se você vir. Ah é? Se você passa, a garrafa petinho rosca no bagulho, mano. Cuidado. Eu te peguei. Tá vendo a live aí? Depois da manhada pra você ver. Acho que dá pra comparar com o PS4. Com certeza. A questão do PS4 é... É jogadilha. Mas as qualidades no geral não são tão altas não. É porque o... Ardeiro do PS4 não é tão forte. Comparado assim com o PC e tal. Ó. Iiiiih mano. Aguarde. Tá carregando o cache. Tá carregando o teste. Tá carregando o teste. Tá carregando o teste. Tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, o bagulho travou do nada Mas nunca tinha, nesse jogo Nunca tinha acontecido Mas não é travar de É travar de escrever a guarda e carregar o resto Vamos ver se continuar Vamos ver o que eu faço Olha o que eu falei pra você Tô numa cena do DashaFuzz Ela tá trabalhando 97% 100 quadros 90 watts Não passa disso Tipo, quando você estressa Pra ela chegar a 140 Você tem que desbloquear a energia dela Mas não faz sentido Porque não dá muita coisa Só esquenta Olha Sobre a Tess Eu nem sei o que Olha só, as coisas vão ser assim Você não fala da Tess Nunca É, tipo, é um ganho de desempenho bem mínimo Nós podemos falarmos das nossas histórias Segundo Não conte a ninguém sobre o seu estado Vão achar que é louco ou vão tentar te matar E por último, você faz o que eu disser Quando eu disser O que eu disser é uma ordem O que eu disser é uma ordem Ótimo Tem um cara lá que me deve favores É provável que ele nos conheça nunca Certo Vamos nessa Não, o jogo está usando só 60% do processador Só 70% Agora sim Só? 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 72% 80% Nossa, só, né? O que? Nada É só... Eu nunca vi uma coisa assim Só isso Você fala do bosque? É Eu nunca andei por um bosque É bem legal Por que você não me leva de volta com a minha irmã? Se ela pudesse fazer alguma coisa Se ela pudesse fazer alguma coisa, por que te deixaria conosco? Bom, depois ela esteja melhor agora Garota, eu não quero te perturbar, mas as chances de sobrevivência dos seus amigos nunca foram muito altas Ela é muito mais dura do que você pensa Não importa Porque eu duvido que eles pudessem nos levar de volta a cidade inteiros Acredite Eu gostaria muito que eu houvesse outra opção Ela é muito pior do que você pensa Agora sim Um problema Vamos ter que ver Aqui E aí 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 Caramba o jogo não tá conseguindo Empurrar o bagulho mano Aí É loucura Ah Tem uma parte aqui que eu tô Que é uma floresta aqui Nem no médio o bagulho tá conseguindo Empurrar a 64 Vamos ver O que tá o Agora tá 13 Mas a hora que eu tava soltando tava ruim Vem vamos soltar Ah eu dei um bug de gerador de quadro mas já voltou Não sei o que aconteceu Agora voltou Agora voltou normal 70 e poucos E aí E aí E aí Depois que eu atualizei não A última vez que eu rodei foi quando eu tava com outro processadorzinho Não foi com a 970? Não Cheguei a rodar com esse também Ah achei que tá comendo a memória Nuvens em tempo real Quem diria né mano Quem diria né mano Nuvem em tempo real E aí Você vê que o jogo acontece que o jogo não pode ficar mais pesado Ele se supera E aí Um E aí E aí E aí Era algum bug do jogo mesmo Porque Olha o cara Não tem vida aqui Eu consegui agora Gerar 124 120 É, eu tô jogando 120 Aí você demora pra chegar, tá ligado? É, é o fim do jogo isso É, tipo É, tipo É, tipo É, tipo Deixa eu subir pra cá Isso Porque você vai viver o jogo, mano É, não É o que eu tô falando Você, tipo Assim É um negócio que É a única coisa que desabona o jogo É, precisa tirar um tempinho pra jogar, né? É É, precisa tirar um tempinho pra jogar Far Cry Cadê a madeirinha? Esse aqui tem que pegar uma madeira Tô esperando, você nem joguei Far Cry ainda Tô esperando você pra jogar Toda vez que eu chamo pra jogar Você fala que ele vai fazer não sei o que É nada É que você A última vez Não, não foi jogar Vamos, vamos Aí chegou na hora Tava sem sei Até hoje Você não pegou Arrombou o bagulho do sei? Cara, não veio lá Pra ter na roda Foi isso Você tá fazendo o live do bagulho? Tô Vamos lá Tá com um segundo de atraso Tem como você escolher no Twitch, mano É muito latência, média A latência normal e nenhuma Mas não compensa você colocar baixa latência É Não, senão fica travado com o outro Não, tipo assim Até eu dava pra pôr Mas vai comer muito hardware E tipo Você não é um streamer famoso Que você tá reagindo a nada Sabe? E essa fumaça Você acha que é ele? Eu espero que seja Porque normalmente Quem coloca a latência muito baixa É cara que tá jogando E transmitindo com outro PC Aí você coloca a latência muito baixa E compõe os comentários O que é isso? Não, não faz isso Não, não faz isso Não, não, não Não, não Não, não Esse zumbizinho esquisito Só dá pra matar na faquinha Com cabeça de mutante É, ele não mutou ainda É, você tem que chegar na moralzinha E matar na faquinha Se você fizer barulho já era Nossa, mano Se sair um novo Dome Raider Eu quero jogar, hein, mano Tanto que eu tô jogando o antigo Porque não saiu o novo Se sair o novo Nossa, eu quero jogar, hein Se eu curto Dome Raider, mano Antigo já é tipo Uma obra de arte Mas não Tipo assim Não é um jogo Vamos dizer assim Um gráfico espetacular Que nem os novos Mas é um jogo Que tipo A dinâmica dele É muito gostosa de jogar E eu acho da hora Que tipo Tipo assim Não é um jogo Você não pode sair do caminho lá E eu acho da hora, mano Que tipo assim Não é um jogo Super difícil de jogar Mas é um jogo Que muitas vezes Você tem que pensar Pra fazer Não é um jogo Tá emperrado Tem uma dinâmica, né Sim Aqui Me empurre Mano Você tem ideia No outro processador Nem com o gerador de quadros Eu conseguia Como vamos passar para o outro lado Gerar Sessentinha Cravadão Eu jogava 30 Com essa placa Eu tô jogando 120 quadros No gerador Tudo bem O CPU tá usando 100% Mas tá Tá indo embora Calma, calma 100% 100% Ok Mas não tá dando tanto 124 quadros 114 112 112 Com esse uso aí Fica difícil Se eu streamava Não, mas eu tô streamando E depois? Depois Vamos procurar o Tony Agora aqui na casa Na casa caiu um pouco Pra 50 e pouco Aqui na Na AMD Tem um streaming Que eu não quis usar ainda Chama Stream adaptativo Quando eu tiver precisando De hardware Ele pega e Compensa Aí ele abaixa a qualidade Da live É aí que os caras falam que Zion é melhor Tem mais músico Aí ele consegue Tancar o jogo Do ano Sendo Tão bastante CPU Já consegue Streamar Ainda tira de letra É Só que ele não consegue Ou Ryzen 7 Né Ah, mas ainda Querendo não Ainda tem perca Né Ah não É O jogo não usa Oito núcleos Os jogos São otimizados Pra Quatro e seis Sim Na verdade O X3D A diferença é que ele tem um núcleo de alto desempenho normal É um trabalho do Gil Mas alguém mora nessa cidade? Eu saiba Só ele A diferença O X3D É que ele tem o 3D De cache lá Tá ligado? É então É um núcleozinho mais rápido Quanto maior o cache L3 O maior cache no geral É melhor pra jogo Sim Se você for comparar O Ryzen 5 5600 Igual o meu Com o 5600G O meu vai ser melhor Por conta do cache E por conta Que ele come uma parte Pra poder entregar a placa de vídeo Todos esses detalhes Influenciam No A A A A A A A O 5600G É um Igual o meu No comparativo O desempenho do 5600G É do nível do meu De cabeça Eu não lembro Acho que é 32 É pouco Menos que o seu É 35 Eu não sei se é 32 Eu sei que é pouco Mas olha Tô jogando o The Last of Us Fazendo streaming Na Twitch E tá Tudo bem Com gerador Mas A 120 A 120 Quadros 119 E como que tá A fluidez Tá normal Podemos Usar isso Dá uma olhada Na live Pra você ver Tá normal Na verdade Você não percebe Tanta fluidez Porque eu tô jogando No Controle Se eu tiver jogando No teclado Eu percebo mais Com o teclado Dá pra você perceber Mais a fluidez 120 Quer ver Vamos jogar no teclado Tipo Você consegue virar rápido Você consegue Subir rápido Coisa que no controle Tipo Você não faz Tá limpo Subindo Tá tudo preto Aqui Tá tudo preto Tá rolando a live Estranho Deixa eu ver Então